Fala rapaziada E aí galera, beleza? Tamo aqui rapaziada Novamente na ceba aí ó Acabei de chegar Coloquei água lá Terminei de encher o coxa Enxuguei mais milho lá ó Olha o tanto de milho A gente tem um bocado aí Acabei de chegar rapaziada na ceba A gente tamo aí mais uma Na espera daqui pra ver né Rapaziada, quando eu vim aqui Vou rolando o pé rosto aqui ó Com certeza que tava comendo na ceba O bicho voou aí Na hora que eu vim descendo na vareja Graças a Deus a ceba tá ficando boa rapaziada Tu é doido Deus quiser que sair muito vídeo top aí Se Deus quiser Botei esse pauzinho aqui ó Escolar a carabina bem firme Matei dois rolinhos quando eu vim ali rapaziada Uma carabina O chumbo que eu tô utilizando hoje rapaziada Vou pegar aqui o chumbo O chumbo que eu vou tá utilizando hoje é isso aqui ó É o bullet Matei dois rolinhos ali em cima com o novinho Distância boa da porra rapaziada Dá quase uns 30 metros se não der É isso aqui ó Tá pesando 1,15 grama Ele Beleza? Eu tô atirando com ele hoje Na carabina aí ó Jato pro Anito Escopo com a lateral aí de nossa amiga Snap Carcará Show de bola O cara é testado rapaziada Dá uma força lá No canal dele E é isso aí Acompanha o vídeo aí rapaziada Convido a vocês aí Assistir até o final Dá uma passadinha na rifa lá rapaziada Vou deixar o link na descrição aí Pra quem que se interessar e quiser participar Tava acontecendo 3 rifas lá Uma da rifa da Parece que foi um jogo de que sentou agora Pra cá sim Escutei que não bate de asa Tem a rifa da Gama Big Cat 5.5 20 reais cada número lá 100 participantes no grupo Tem a rifa entre amigos Que é o primeiro prêmio É o escopo com a lateral O escopo com a 1 Moto de absorção de impacto E uma luneta 4x32 E a terceira rifa é a roupa camuflada rapaziada Vou deixar o link na descrição aí Quem quiser participar Beleza? E é isso aí Acompanha o vídeo aí Deixa seu like Se inscreva Compartilha rapaziada E é nóis rapaziada Acompanha o vídeo aí Vamos mais uma passadinha Bora ver o que é que vai dar hoje pra nóis Só dá tempo pra entrar pra dentro da tocaia Escancão chegou E já tem duas jurutinhas ali já Só que ela tá dentro dos pau Tá bem pertinho da ceba Ela tá ali pra dentro Desses pau ali Com o tempo perto Ela vai descer já já O escopo com o tempo É uma época Daqui pra ele Será que é isso? Olha, sem comer mim. É, sem comer, sem comer. Amém. 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 É, doi de mosquito demais. Amém. 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 Pedindo para o palco. Amém. 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 Já é ela, hein? E ainda está viva, ainda. E ainda ficou viva ainda, ela está morrendo já, não é para onde ir não, primeirinha aí, rapaziada. E aí, rapaziada, acabei de sair da tua cara aqui, as coisas estão aqui já, o bujão tudo. Vou pegar aqui o júri, subi para a casa aqui já está tarde, é quase cinco e meia já. Aqui é a bifona, a bifona aí ó. Bola, menino, vou tocar as ondas lá, aí a ceba, enchi ela hoje, joguei meio aí, meio em todo canto aí, é isso aí, vou garantir um frito aí, graças a Deus deu certo, e é isso aí, vou estar subindo para casa agora, beleza? E aí, galera. Vamos lá, aqui zona aí ó, carabina aí já do pronito, show de bola, tamo junto rapaziada, até a próxima aí. Vamos botar uma arrumada aqui nessa tuaia, fica show, hein? Vamos lá, a ceba zona. E é isso aí, tamo junto rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.